Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nega abescorpos a réu condenado por estupro de vulnerável, mesmo sem contato físico. Está no Código Penal. É classificado como estupro de vulnerável, conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Mas e se o acusado não tiver tido contato físico com a vítima? No caso analisado pela sexta turma do STJ, um homem foi condenado pelo crime de estupro porque, a seu pedido, duas mulheres praticaram atos libidinosos em duas crianças e enviaram as imagens para ele. A defesa dele entrou com pedido de abescorpos no STJ e requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que não houve contato físico entre o réu e as vítimas. Mas este advogado explica que, além do contato físico, outros elementos podem caracterizar o estupro de vulnerável. Não é imprescindível o contato físico do agressor em relação à vítima. O que importa é exatamente a contemplação lascivia, ou seja, a satisfação da libido desta pessoa. E, naturalmente, o dano que isso importa, ainda que de ordem psicológica e emocional, a vítima que, sabendo que está vivendo aquela situação, que naturalmente é de alta reprovação social. Para o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do HC, as informações que constam na decisão condenatória não deixam dúvidas sobre a prática intencional dos atos libidinosos contra as vítimas que eram menores de idade. O relator destacou ainda que ficou devidamente comprovado que o homem agiu mediante nítido poder de controle psicológico sobre as outras duas agentes, dado o vínculo afetivo existente entre eles, incitando-as à prática dos atos de estupro contra as menores. Com isso, a sexta turma reafirmou jurisprudência, segundo a qual estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, mesmo sem um contato físico direto entre ela e o réu para a configuração do delito. O STJ confirmou essa jurisprudência. Sim, pode ter condenação de estupro de vulnerável, porque no tipo penal do artigo 217-A, além da conjunção carnal, existe a alternativa de prática de outro ato libidinoso e aí dando uma abertura, uma amplitude para que seja qualquer outro tipo de ato libidinoso, ainda que não implique necessariamente no contato físico com a vítima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho